Caderneta dos Raros. Fica até o final desse vídeo que você vai conhecer a Caderneta dos Raros que é distribuída pelo Ministério da Saúde. Olá, eu sou Caio Grusaca, médico geneticista. Encantado em tê-lo aqui no meu canal. Para ter recebido todos os vídeos de genética em primeira mão, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Com isso você vai ter acesso ao melhor conteúdo de genética que nós temos hoje. Vídeo de hoje, Caderneta dos Raros. O que isso pode mudar na vida do seu filho? Quando a gente fala em caderneta de saúde, a gente lembra a primeira coisa a caderneta da criança. Mas também existem a caderneta do idoso, a caderneta do adolescente, a caderneta da gestante. Mas a grande novidade que eu quero apresentar para vocês hoje é a caderneta dos raros. O Ministério da Saúde, em parceria com alguns médicos da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, eles lançaram esse documento para poder melhorar o nosso maior problema hoje que nós temos com o atendimento de pacientes raros. Que é a comunicação entre os profissionais. Como assim comunicação entre os profissionais? Por exemplo, quando você passa em consulta comigo, às vezes eu posso encaminhá-lo para um neurologista. Ou você é encaminhada de um neurologista para mim. Eu preciso ter aquele contato, aquela comunicação para com o seu especialista. Via de regra, a maioria dos pacientes de doenças raras, eles são pacientes encaminhados. Ou seja, eu preciso dar um feedback para aquele profissional, para aquele neurologista. Por isso, nós temos o contato telefônico, nós temos e-mail, nós temos grupos de médicos. Isso é um caminho. Ou até mesmo uma mensagem pelo WhatsApp. Eu, Caio, faço questão de dar feedback para todos os pacientes que eu atendo para quando eu recebo um paciente encaminhado. Entretanto, não é sempre assim que acontece, na maioria das vezes, com outros especialistas. Acontece que, quando o neurologista, o psiquiatra infantil, por exemplo, atende uma criança com autismo, essa criança é encaminhada para o geneticista. E, por conta da nossa linguagem, a palavra linguagem é muito importante aqui. Quando a gente devolve essa resposta para aquele médico, nem sempre aquele médico entende. Por isso, eu, Caio, faço questão de fazer um telefonema e realmente entrar em contato com aquele profissional. Entretanto, existem situações onde não é possível essa comunicação de uma forma mais direta. E, por isso, a cadeneta dos raros, ela veio para poder mudar essa situação. Esse documento tem como principal objetivo poder ser uma linguagem comum entre os profissionais. Seja os profissionais médicos, sejam os outros profissionais. Por exemplo, fisioterapia, nutricionista, fonodiologia, terapia ocupacional. E os profissionais médicos, geneticista, neurologista, psiquiatra e outros. Por isso, o Ministério da Saúde, sabendo dessa necessidade, criou a cadeneta dos raros. Vale lembrar que a cadeneta dos raros não é uma cadeneta de vacina. Como a cadeneta da criança, como a cadeneta da gestante, como a cadeneta do idoso e do adolescente. Ela não tem como objetivo saber se aquela criança está bem vacinada. Isso já existe cadeneta para isso. Este documento tem como objetivo facilitar essa comunicação entre os profissionais e ter alguma informação básica de genética para a população. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários se você já tem a sua cadeneta dos raros e se ela foi preenchida pelos profissionais que lhe acompanham. Ainda falando sobre a cadeneta dos raros, ela é dividida em duas partes. Agora vamos falar sobre o conteúdo que está nessa caderneta. A primeira parte é a parte de genética. Aqui vai ter muitos conceitos sobre por que eu deveria saber genética. Por mais que a gente tenha lá na educação básica, no Fundamentais e no Médio, um pouco sobre o que é genética. Lá muitas das vezes a gente está perdido com crista do galo, cor de ervilha, mas não tem aplicabilidade prática do ponto de vista de saúde. Aqui a caderneta dos raros tem exatamente mostrando a necessidade de saber o mínimo de genética. Por exemplo, padrão de herança. Quando a gente fala em padrão de herança, doença autossômica dominante, doença autossômica recessiva, nós vamos ter com uma linguagem muito fácil aqui na caderneta do raro, essas informações. Assim como muitas das partes da anamnese do geneticista. Por exemplo, a parte de história gestacional, um pouco sobre como é que foi o perinatal, teste do coraçãozinho, teste do ouvidinho, teste do pezinho. Tudo isso registrado nesse documento. Isso é uma grande vantagem para a gente ter, quando a gente fala em comunicação entre profissionais de saúde. Por quê? Muitas das vezes eu tenho a minha anamnese, mas o colega neurologista não vai ter acesso à minha anamnese. Ele vai ter no máximo acesso ao meu relatório, a minha contrarreferência, vamos dizer assim, ou simplesmente aquela cartinha que a gente faz para os outros especialistas. Porém, ele não tem uma descrição muito clara da anamnese da criança. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a mais e mais pais que estão em busca do diagnóstico dos seus filhos. Porque doença rara, por mais que a gente diga que é rara, ela é extremamente mais comum do que a gente imaginaria. E por isso, mais uma vez, a gente apresenta a cadeneta dos raros. Outra parte que eu acho muito legal é a parte de semiologia de genética. Vocês podem olhar aí. O que é semiologia de genética? A palavra semiologia quer dizer linguagem. Volta a falar. Linguagem. O que o geneticista fala? A gente fala muito ponte nasal baixa, implantação alta de cabelos, implantação baixa de orelha. Clinodactilia. Sindactilia. São muitos nomes técnicos. Mas, por exemplo, quando a gente fala em crânio estenose, ele vai falar os tipos de crânio estenose. Ah, vai que seu filho está suspeito de alguma crânio estenose. Ou mesmo a parte de orelha, implantação da orelha. As malformações e o nome de cada uma das regiões da orelha. É, sim, o geneticista sabe disso, tá? É muito interessante essa parte de semiologia da genética. E, claro, isso aqui é o clássico. Medida do rosto. Por que a gente está falando de medida do rosto? Hipertelorismo. Telecântico, telecântico, tudo isso. Na caderneta dos raros, eles colocam essa informação, porque essa caderneta dos raros, apesar de o nome ser isso, nada mais é do que um grande auxiliador para o médico geneticista. Aqui nós temos um pouco sobre como é que é o trabalho de um médico geneticista pensando em doenças raras. Vale ressaltar que isso aqui é apenas para doenças raras. Autismo, deficiência intelectual, malformações congênitas e, de modo geral, ele não serve para a reprodução humana e também não serve para câncer hereditário. Uma parte bem interessante é os sinais de alarme para atraso do desenvolvimento. Quando uma criança tem atraso do desenvolvimento, é mandatório que ela passe com o médico geneticista. E isso é tão importante nesse documento, porque ela vai descrevendo cada uma dessas alterações. E essas alterações, muitas das vezes, elas não são vistas. Eu tenho um filho de 4 anos e ele não anda. Ah, é o tempo dele. Não é o tempo dele. Existe um tempo certo para poder andar. Existe um tempo certo para poder falar. Por isso, mais uma vez, eu reforço da necessidade da gente poder conversar com os outros especialistas. Eu caio, tiro um tempo na semana para poder ligar para os principais médicos que acompanham os meus pacientes. Porque eles não entendem, assim como você, muito sobre genética. E a gente tem que falar de uma linguagem muito mais simples, muito mais palatável. Por isso, mais uma vez, foi criado esse documento pelo Ministério da Saúde. E aqui é uma parte que é bem interessante. Exame físico. Aqui, desde as medidas, peso, estatura, como aí já está conhecido. E, claro, as principais malformações ou desmorfismos menores. Alteração de unha, alteração de cabelo, crânio, orelha, olho, boca. Lembra? Quando o geneticista pega uma criança com doença rara, ela coloca na maca, a gente faz tipo um scanner. Eu vou descrevendo. Assim como eu descrevo todas as pessoas que eu olho. Meu cérebro já faz isso. Eu vou no supermercado, já vou descrevendo os sinais e sintomas de cada uma delas. Mas quando eu coloco ela na maca, eu começo essa descrição de uma forma mais minuciosa. Existe um jeito, um método para avaliar desmorfismos. E isso faz fundamental diferença na investigação de uma pessoa com doença rara. Ainda a parte de genealogia é muito importante. Por exemplo, a gente fala muito sobre se seus pais são parentes, quantos casos tem na família. Mas essa descrição, seja ela escrita ou por desenho, ela é fundamental no pensar de um médico geneticista. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante para muitas pessoas. Ainda falando sobre a parte da caderneta dos raros, vamos falar da parte final da caderneta dos raros. Curvas de crescimento. Assim como tem na caderneta da vacina, nós temos as curvas de crescimento. As curvas de crescimento são importantes para a gente avaliar baixa estatura, alta estatura, ganho pôndero estatural. Tudo isso o geneticista também observa. É indicativo de síndrome de genética uma criança que está com atraso de desenvolvimento. Mas se ela também tem atraso de peso e estatura, ela deve ser avaliada por um médico geneticista. Não pode deixar para depois. Assim como a parte de exames. Essa aqui é a grande diferencial. Desde os exames mais simples. Exame de sangue. Imagem. Exames para erros inácios do metabolismo. Oftalmo. Arrays e GAHs. Microarrays. Hibridização genômica comparativa. Até mesmo sequestramento de exoma. E outros exames são primordiais porque às vezes os outros colegas não entendem o resultado. Por exemplo, ARR, abre parênteses, X,Y, fecha parênteses, X,1. Abre parênteses de novo. 1, 22, fecha parênteses, X,2. Isso aí. O que é essa nomenclatura? Existe o ICSN que rege na nomenclatura de cariótipo e de ARR, e isso é muito difícil para os outros profissionais entenderem. Por isso é tão importante essa parte dos exames complementares. Dados genômicos são compartilhados entre profissionais da área da saúde, os médicos que lhe acompanham. Por isso é tão importante porque a gente está falando em diagnóstico. O diagnóstico é o nosso maior objetivo. Fechar o diagnóstico etiológico. Sim, seu filho tem autismo, mas ele tem autismo porque ele tem sínome de fenomecdermid. Porque ele tem uma direção de estado como o somo 22. E ele pode apresentar, dentre outras características, desde convulsão até mesmo atraso de desenvolvimento. E isso é fundamental no acompanhamento de uma criança com doença rara. Aqui. Vacina. Só uma página. Isso aqui não é uma cadeneta de vacina. É uma cadeneta de dados genéticos, de avaliação genética. E, claro, a gente não pode deixar os tratamentos. Aqui essa parte de tratamento, a gente começa com a parte odontológica, tem a parte nutricional, tem a parte do neurologista. Ou seja, não é só do geneticista. Pediatra é 80% das doenças raras genéticas são ou afetam crianças. Clínico geral, por que clínico geral? Porque 20% atendam adultos. Lembrança que é uma doença, uma cadeneta de raros. Não é uma cadeneta para autista. Entendeu? Não é uma cadeneta para deficiência intelectual. Para doença rara de um modo geral. E tem duas das raras que não custam com autismo e com deficiência intelectual. Outros profissionais, fonodiólogo, dentista, como eu falei. Fisioterapia. São pequenos relatos que a gente consegue acompanhar o paciente de forma integral. O atendimento, ele é integral. Ele avalia como um todo. E, por fim, para a gente falar um pouco com a rarinha, que é o símbolo das doenças raras. Ela lembra muito os agotinhos. Essa aqui é a rarinha. E aqui eles vão falar o que é uma doença rara. Quais são os sinais de alarme para ser observado. Uma parte bem interessante. As PCDTs. Tem um QR Code para a gente poder observar as PCDTs. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para várias doenças. Por exemplo, atrofia muscula espinhal. Para fibrose cística. Para garactosemia. E outras doenças raras que também podem ter algum tratamento específico. Por isso, mais uma vez, eu reforço e digo. A importância do aconselhamento genético. O aconselhamento genético é o processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas. Que começa lá na anamnese. Vai para o exame físico. E, por fim, vai num diagnóstico e num tratamento. O que eu sempre vou dizer? Doença rara, apesar de ser rara na sua unidade, atinge pelo menos 6% da população. Ou seja, não é tão rara assim no seu montante. Está por aí. E hoje, a visão e a necessidade de procurar um médico geneticista para transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, malformações congentes, lábio leporino, peda palatina, crânio sinostose. Tudo isso é primordial. A consulta com o médico geneticista. É importantíssimo ocorrer esse contato do médico geneticista com esses pacientes para que a gente possa dar um caminho, um norte e, principalmente, mudar a vida do paciente a partir de exames genéticos e oferecendo o tratamento correto para cada uma dessas condições. Então, vamos lá.